Olá amores e quem não quer ter unha de blogueira, não é mesmo? Unhas naturais, fortes e saudáveis, fica comigo nesse vídeo que eu vou apresentar esse kit maravilhoso pra vocês. E o vídeo de hoje é sobre esse kit maravilhoso, eu uso, eu recomendo mesmo pra ir. Se você tem unhas já saudáveis, é um kit pra você manter aí suas unhas fortes e saudáveis. E se você ainda não tem, pode aí conquistar aí unhas fortes, saudáveis, com crescimento bombástico maravilhoso. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo, já deixa o seu like e pega essa dica que eu tenho certeza que vai valer ouro pra vocês. Pra quem não me conhece ainda, eu removi, fiz a remoção do alongamento das minhas unhas há mais de um ano, vai fazer quase dois anos, e eu consegui recuperar essas unhas, voltar aí a ter saúde dessas unhas aí com a base Nutribomba. Então vamos pra essa dica? Vamos começar com o Sublime. O Sublime é um gel hidratante de cutículas e unhas. Super fácil de aplicar. O pincelzinho dele, olha, igual de esmalte mesmo. Eu indico você aí que tá querendo fazer um tratamento aí pra recuperação das unhas, a usar o Sublime assim, como eu estou usando agora. Na preparação aí pra fazer esmaltação das suas unhas. Assim você vai obter resultados muito mais rápidos. O Sublime é ideal para manter as unhas saudáveis e as cutículas bem hidratadas. Ele promove uma hidratação e viabiliza o crescimento natural das unhas. Ele possui micro esferas de vitamina E, que são essenciais aí pra manter aí o crescimento saudável das nossas unhas. Então depois que eu faço a aplicação nas cutículas, eu venho massageando até que seja absorvido. Vou massageando as cutículas e a unha também. Não tem segredo, como vocês podem ver aí no vídeo, é um cheirinho maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão sentir a diferença logo nas primeiras aplicações. E eu massageiei até que todo o gelzinho do Sublime foi aí absorvido. Agora eu vou vir com o milagre das cutículas. É uma serinha hidratante de cutículas. Vem assim, em formato de bisnaguinha. Também é muito fácil, olha o biquinho de aplicação aí nas cutículas. E a finalidade do milagre das cutículas é ideal pra hidratar e regenerar aí as cutículas. Como vocês sabem também, eu não faço aí a remoção das cutículas com o uso de alicate. Então por isso eu sempre tô hidratando as minhas cutículas e somente empurrando. A serinha, ela é rica em componentes essenciais para as cutículas ficarem muito bem cuidadas e com aspecto natural. Então eu aplico uma pequena quantidade aí e vou massageando suavemente até que toda a serinha seja absorvida também. Também pode ser aplicada com as unhas sem ou com esmaltes. O milagre das cutículas é uma cera de cutículas que contém óleo de rício, algodão, abacate, cravo e um cheirinho suave que eu tenho certeza que vocês vão amar. E uma coisa eu garanto pra vocês, essa serinha hidratante de cutículas promove uma hidratação intensa que vocês vão amar. Eu sou apaixonada pelo milagre das cutículas da Nutribomba. Agora vem o Ajudinha Extra, que é esse óleo bifásico maravilhoso. Também é de fácil aplicação, óleo, pincelzinho também, igual de esmalte, super fácil de aplicar. Ele tem esse nome óleo, mas ele não é oleoso, é como se fosse uma aguinha mesmo. Não é igual aqueles óleos, bem intensos, que fica bem gordurosa e não. Ele é uma aguinha e contém sim aí uma quantidade pequena de óleo, mas não fica aquela coisa que chega da gastura. A finalidade dele é o fortalecimento e crescimento saudável das unhas. Ele também pode ser aplicado após a esmaltação, pois ele ajuda na secagem das unhas também. Um dos seus componentes é o desloxane, que aí promove a secagem mais rápida da esmaltação. Ele tem propriedades restauradoras, que ajudam aí no fortalecimento e crescimento das unhas. E como eu disse, ele não é aquele óleo pesado. Agora vem a queridinha, a base Nutribomba. A base Nutribomba é uma base composta com formol. Então, antes de você utilizar ela, tem que agitar bem, pois como vocês estão vendo aí no vídeo, o formol fica todo no fundo, então tem que misturar na base para poder aí ter resultados e ela ser aplicada nas suas unhas. Então, após aí você agitar bem a sua base, você vai fazer a aplicação nas unhas, não exageradamente. É camadas finas e não pode encostar nas cutículas por conta da composição do formol. A base Nutribomba é uma base de tratamento para fortalecimento das unhas. Ela é enriquecida com vitaminas A e D, cálcio e formol. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu fiz a remoção do meu alongamento, tá aí pra fazer dois anos e eu recuperei essas unhas com a base Nutribomba? Ela é indicada para unhas fracas, aquelas unhas que escamam, né? Ela ajuda aí, acelera o crescimento e auxilia também no tratamento de fungos e micoses. Como vocês viram no vídeo, eu não encostei a base nas cutículas e não passei camada grossa. Não tem necessidade. Ah, eu vou passar duas camadas da base Nutribomba pra ter resultados. Não é isso que é pra fazer, ok? A base Nutribomba, ela contém formol, então não podemos encostar na cutícula. Então, agora eu vou finalizar aí a base Nutribomba com uma base comum. Eu vou usar essa base seda também da base Nutribomba. Ela é uma base comum, ela não contém formol, ok? Você pode finalizar com o que você tiver aí na sua casa. Bases comuns. E agora elas já estão prontinhas aí pra fase da esmaltação. Se eu fosse esmaltar, elas já estão preparadas pra receber uma esmaltação. A base Nutribomba é uma base de tratamento. Então, eu indico pra você aí que vai começar o tratamento agora a usar três vezes por semana. E vamos de dica extra. E lembra que eu falei que o ajudinha extra pode ser usado após a esmaltação? Porque ele também ajuda na secagem. Então, se eu tivesse com as unhas aí esmaltadas, esse era o momento de mais uma vez eu vim com ele. Outra dica bem legal, milagre das cutículas. Eu uso pelo menos uma vez por dia. Mesmo com as unhas esmaltadas. Mas também você pode usar ela aí quando haver necessidade de hidratação nas cutículas, ok? E aí, quem vai entrar na corrida para ter unhas fortes e saudáveis igual a das blogueiras? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. Que também é uma forma de eu saber que vocês estão gostando dos vídeos e eu melhorar cada vez mais. Até o próximo vídeo, amores! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Obrigado.